E aí galera, beleza? Bartolome na área com mais um vídeo, terceiro capítulo de Red Dead Broom Davidson, aqui no canal PC Ultra Wide. Eu acho que é hora de ir para o trem. Quer que eu venha? Claro que eu venho, mas olhe para você. Eu sempre era um maluco, Dutch. É apenas um maluco. Não se escuta ainda, filho. Olá, Abigail. Dutch. Jackie. O garoto queria te ver, John. Ele me veria agora. O que me resta? O que é você? Eu esperava ver um corpo. Bate seu tempo. Você vai ver muitos deles. Você é um homem morto, John Marston. Ele é um idiota, Abigail. Nós todos conhecemos. Agora, os homens de direitação. Bill, agora você vai para frente e sete a carga na torre de água, apenas antes do túnel. Não é um problema. Por que estamos fazendo isso? A chuva está acabando e podemos ir embora. Eu pensava que estamos ficando baixo. Vamos lá. O que você quer de mim, José? Eu só não quero mais pessoas morrer, Dutch. Nós estamos vivos, José. Nós estamos vivos. Olha eu. Nós estamos vivos. Mesmo você. Mas nós precisamos de dinheiro. Tudo o que temos em Blackwater. Você quer ir lá? Não. Olha, Dutch, eu não estou tentando afirmar você. Eu só... Eu só quero ficar com o plano, que era para ficar baixo e depois ir para o sul. Agora, de repente, nós estamos comendo um trem. Que escolha nós temos? Leviticus Cornwall. Não é uma brincadeira, Dutch. Quem é Leviticus Cornwall? Ele é um grande Rádio Magneto, Rádio Magneto, Suga Dealer, Oil Man. Bem, como bom para ele. Parece que ele tem mais do que o suficiente para compartilhar. Dutch. Senhoras e senhores, é hora de fazer algo de nós mesmos. Pensem os seus cavalos prontos. Nós temos um trem para roubar. Olha o visual disso. O Cavalcar com a gangue, aperte A duas vezes para avançar na formação ou apertar RB duas vezes para recuar. Ok. Ok. Ok, senhoras e senhores. Escute. Todos vocês. De acordo com as informações tão gentilmente nos oferecem pelo O'Driscoll, o trem vai chegar no norte, da Grande Valle. Nós vamos pegar ela depois que se cruza a fronteira entre os Grizzlies. Há um lugar que nos dê uma boa vantagem. Charles? Você vai ter cuidado para qualquer Outriders. Como é essa mão, por exemplo? Eu vou estar bem. Ok. Eu vou pegar o dirigente e o engenheiro, e depois vou fazer o ponto. Lenny e Javier, vocês dois pegam a fronteira e lidem com qualquer guarda. Arthur e Micah, vocês vão para trás. Isso é o que nós estamos depois. Mr. Cornwall, o carro privado. Você e eu, Morgan. Muito bom. Você tem um problema com isso? Não se você mantém sua cabeça por uma vez. Você se preocupa sobre você, hein? Certo! Depois que o Bill derrubar as ruas, nós vamos ter que ir rápido. Todo mundo está claro sobre o que eles estão fazendo? Sim. Crystal. Sim. Tudo bem? Agora, vamos lá! Vamos rodar! Vamos lá! Para cima deles! A música, velho! Olha a ambientação disso! Olha a ambientação disso, galera! Impressionante! Para mim, até agora... Eu não quero falar muita coisa, mas está sendo um dos melhores jogos do game na minha vida. Só logo nesse início eu consigo sentir uma ambientação como poucos jogos que a gente sente. É Rockstar, né? Pediguit de GTA, Bully, Elianor, Max Payne, Midnight Club, Manhunt, e por aí vai, né? Impressionante! Agora a gente vai assaltar o trem, né? A Nebis está derretendo! Olha! Olha isso, cara! Olha esse visual! Charles Smith, Arthur Morgan, Javier Escuela, e o que com o jovem Lenny aqui? Sempre o primeiro homem com o seu avião! Estou feliz de voltar a ele, Dutch! Você está seguro de que está pronto para isso, garoto? Claro que estou pronto! Estou tranquilo, mantenha os olhos claros. Isso acontece para todos vocês. Sem erros. Não de novo. Então nós fazemos isso, então nós voltamos para Blackwater para recolher. Quantas vezes você vai perguntar a mesma pergunta, Maca? Isso é muito dinheiro para ficar sentado por muito tempo. Seria louco para voltar lá agora. O lugar vai ficar com Pinkertons. Nós voltamos quando eu digo, nós voltamos. E esse é o fim disso. O dinheiro é seguro. Você só vai ter que me confiar. E se os Odriscolls estão certos, vai ter uma stack de bondes de rádio naquele trem. Boa dinheiro. Uma vez que a gente bate ali. Agora, todos,閉ma-se. E deixe sua mente no trabalho à mão. Vamos lá. Aqui está o Water Tower. Pegue aqui na roda. Chegamos. O Bill está lá? Sim. Você quer ir lá e ver como ele está indo? Ok. Vai ver com o Bill. Vai ver como o Bill está. Bom, galera. Aquele cara que estava deitado no início era o John Morrison. É o cara do Red Dead Redation 1. Tá? E ali estava a família dele. Cara, esse jogo é antes. Na cronologia do Red Dead Redation. Com certeza. Pelo que eu venho acompanhando. Vamos até o Bill agora. Como eu estou controlando o Arthur. Eu pensei que ia controlar o John Morrison. Mas, pelo enquanto, pelo ESC não. Mas ele está no jogo. Então, não é um jogo totalmente diferente do primeiro. Tem história aí cruzada. Com certeza. Uma coisa muito legal de ver, né? Como a gente... É o primeiro momento que a gente está vendo ali. Um pouco de verde no jogo, né? Porque a gente só estava vendo branco, branco, branco. Que é também legal, né? Muita neve. Mas agora está começando a neve derreter. E esse visual é impressionante. Para mim é o melhor que eu já vi. E um jogo, é claro. Você seguro? Claro! Posso me ajudar um pouco? Tudo bem. Vá em frente e sete o detonator por essas rocas lá. Ok, claro. Agora, despegue o ferro e o atingue para o detonator. Ok, pega o garretel. Então, segura ali o X, né? Isso. Conecte o fio ao detonador. Beleza. Lá estão os cavaleiros lá em cima da montanha. Dá para ver muito bem, né? Está no ultra, né? Não, tem alguma coisa que está no alto. Bom, já falei isso no segundo vídeo sobre as configurações que eu estou usando aqui no meu PC. A gente está 99% no ultra e tem duas coisinhas só que estão no alto. Mas é impressionante. Impressionante. Y para conectar. O barulhinho, né? Pram! Pram! Do GTA, né? Joga GTA, tá ligado. As notificações, né? Beleza, vamos voltar lá com os outros. Deixa eu pegar o meu cavalo. Ah, Bartola, tu pode pegar outro cavalo? Posso, mas na minha cela estão os meus itens. E é o meu cavalo, então tem que ir com o meu cavalo. Cumprem seus rostos. O trem deve estar aqui. Cumprem seus rostos. Cumprem seus rostos. O trem vai chegar. LB. Não. Não. Itens. Ah, aqui ó. A máscara. Né? Esconde a sua identidade enquanto você comete crimes, né? Uma bandana, na verdade. Ok. Maravilha. Maravilha. É hora. É hora. Boa sorte. Todos. Vocês todos sabem o que fazer. Aqui vamos. Ihhh. Algo deu errado, hein? O que? Oh, você tem que me mentir. Onde você encontrou esse mortal? Você disse que estava bem. Foi minha culpa. Vamos lá. Você é patético. Você sabe disso? Ah. Caraca, cara. Eu vou te falar. Não fui eu, hein? Que conectei errado, hein? Pule no trem. Essa é a situação mesmo? Vamos embora, então. Opa! 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 Segura o ar, segura o ar, Bartola, vai! Show! Olha o visual, galera. Olha as feixes de luz ali. Que impressionante. Ele foi. Os outros vão os pegar. Você me lembra, cara? Opa! Não! Não? Não! Saquear! Calma filhote E pronto Ok, eu vou só ir com ele Ei! Ei! Ele é LT, LEN Opa Bartola, calma Vamos embora Vamos embora Vamos lá Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Você não está ligado por esse lado de novo! Tudo bem? Sim, eu estou bem O que ele está fazendo? Ele não está long enough para fazer essa carga Bem, eu cortei a corda, mas não vamos mencionar isso Temos que se acelerar Temos que parar Temos que parar de parar esse trem É o que estamos fazendo, garoto Aqui parece que está tranquilo Eu vou subir! Temos que parar de parar esse trem Ele subiu mesmo? Pô, valeu! Ele faz uma boa escolha Eu tenho esses filhos de bichos Eu tenho esses filhos de bichos Você não conseguiu passar por mim Você não conseguiu passar por mim Mas veja que ele é ruim de mira, hein? O mole que eu dei agora O mole que eu dei agora O cara não viu o cara, eu dei mole É isso que estamos fazendo, garoto É isso que estamos fazendo, garoto De vontade É isso que estamos fazendo É isso que estamos fazendo Eu tenho um cara só Embatório Os caras me errada Estou bem? Estou bem? Estou bem? Estou bem? Estou bem? Eu acho que ele tem um armado Estou bem? Estou bem, cara Estou bem, cara Oh, filhos! Oh, f***! Olha! Eles estão chegando da última carro! Vamos sair daqui! Oh, eu sei que estamos! Ei! Olha os outros caras! Olhe! Lure-em em frente! Ok! Aqui são os sons de bichos! Vamos, vamos! Take-em, agora! Bom tiro, garoto! Eu posso ver agora, por que os antigos Triscolos trouxeram tantos garotos aqui para isso! Arter, chegam lá! Vocês dois bem? Sim, vamos pegar o dinheiro e ir. Nós temos alguns garotos que pegam aqui no último carro. Ah, porra! O que vocês estão planejando fazer lá? Escutei-me, nós não queremos matar nenhum de vocês. Não há mais de vocês. Eu te dou a minha palavra, mas confia-me, nós vamos! Eu trabalho para Leviticus Coral! Vamos lá, garoto! Nós temos nossos ordens! Ok, você pediu isso! Nós não estamos abrindo essa porta! 4, 3, 2, 1! Parece que nossos amigos foram mortos. Acabem um pouco! Aperte-me agora! Nós não temos ninguém aqui! Isso é suficiente! Sr. Williamson, dê o Sr. Morgan e o Sr. Smith um dinamite. Vocês dois garotos vão abrir essa porta. Aperte-me agora! Aperte-me agora! Agora, não importa muito para nós! Mas se você está lá, você pode querer tomar um passo para lá. Parece que o R&T para colocar dinamite. Parece que o R&T para esconder o pavio. Para acender o pavio. Aqui nós vamos! Aqui eu botei a câmara de primeira pessoa. Que sim! De nada! Vamos lá! Ah, gostoso! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Aperte! Os modos não estão, né, cara? Pode ser que eu passei assim na minha frente e eu arranco o seu cérebro. Brincadeira. Bom, saquei o trem. Aqui tem como inspecionar. Com o RT eu aproximo. Com o X eu vou ler. Com o A, eu posso virar o que tem atrás, não tem nada. Guardar, beleza. Posso ler depois. Impressionante também, né, o visual dos interiores, né, no jogo, né? Incrível. Realmente o visual são muito bons. Vamos pegar os itens que tiver. Inspecionar. Mais uma daquelas cartas. O que é isso? É só um paio de papel. O que? Eu não acho que é isso. Aqui, faça-se útil. Pelo menos nós todos sabemos que você pode ler. Dê-me isso. Acho que é um charuto, algo assim. Então, fechar o armário, pegar o que tem. Uma coisa interessante, né, que o jogo tem, né, essas características dos outros jogos da Rockstar, como todos eles se entrelaçam, né? E ele não usa nenhum tipo de armamento, equipamento invisível, né? Tudo é visível no personagem, né? Então, vocês podem ver ali, que ele tá com o rifle atrás, as armas, as facas, tudo na bolsa. Assim como é o Max Payne, assim como é o GTA. Isso é muito legal, dá um ar de realismo muito maior o jogo. Olhos da Morte. Acho que eu achei alguma coisa. Beleza, vamos lá. Bom, aqui ficou na minha mão, né, eu escolho aqui, né, decidir o que eu vou fazer, né. Como no início do primeiro vídeo, eu escolhi soltar o cara naquela porrada que deu naquele celeiro. Eu posso manter, né, só que a situação agora é outra. Eu posso ameaçar, eu posso mirar com a arma. Ok, vá no trem, rápido, olha aí. Qualquer ideia brilhante, eu vou matar todos os três. Então, se comporta. Vamos lá, move! Nós não vamos dizer a alma, eu sinto! Vá até a locomotiva para pôr um trem, o tempo para andar. Bom, eu vou fazer isso, eu vou meter o trem pra frente, não vou atirar ninguém, não vou matar ninguém. Aqui eu posso saquear. É legal porque os caras estão tudo aí, não somiram, né, no mapa, né. Então, assim, tem uma boa memória. O jogo tem uma memória absurda, né. Também exige demais o computador, né. É algo que exige muito. É algo muito bem trabalhado. A questão das mudanças climáticas me parece impressionante, com uma qualidade absurda em todos os aspectos da palavra. Absurdo. A gente está começando a ver o verde. Não sei se a gente vai voltar para a neve, como é que vai ser, mas o jogo tem toda essa questão de clima, né. Isso também é uma coisa que impacta também na jogabilidade, na física e no jogo em si. Entrar no trem. Por o trem para andar, Y. Eu interajo com tudo, cara. É muito bom também isso. Não é nada que está ali, é tudo interagível. E tem uma interação. Por enquanto, estou gostando do protagonista. Claro que o John Morton é impressionante de carismático, né. Do primeiro Red Dead, que a gente viu agora no início do vídeo. Não sei se eu vou jogar com ele ainda. Mas... Está no jogo. Mas até agora esse personagem está sendo bem, bem legal. Bom, ele está voltando agora, né. Então, nós vamos sair dessa caixa? Nós vamos tentar. O tempo parece que está bem. E nós apenas roubamos um trem de Leviticus Cornwall. Nós temos dinheiro em nossos bolsos. O pior é que está atrás de nós, senhores. Então a questão é, onde agora? Eu conheço esse país um pouco. Eu disse que nós deveríamos construir um campo em Horseshoe Overlook, perto de Valentim. Nós vamos poderá-se escutar lá fora, sem problemas. As longas que nós mantemos nossos nosos secos. Então, vamos lá. Os nosos secos e tudo mais. Arthur, você está naquela. Traga a Hosea. Eu sei que vocês dois gostam de falar sobre os bons tempos antigos e o que está errado com o Dush. Bom, beleza, né. Eu acho que pegaram o que precisava. Agora eles vão arrumar o campamento e vão vazar para outro lugar, né. E como eu venho dizendo, eu tive até que parar de falar porque jogo em troca de cine, né. É... O que dizer dessa... A ambientação, dessa trilha sonora impecável. Eu nunca me senti numa ambientação tão adentro como é esse jogo. Eu acho que incrível, né. Poucas horas estou jogando. E eu me estou muito enturmado já com as situações do jogo. Pelo que eu percebi, realmente parece ser um pouco antes do Red Dead Redation, porque o John Morson está ali e ele está gravemente ferido. O Dush também, então isso foi antes do que aconteceu no início do primeiro Red Dead Redation, algum tempo antes. Mas isso é história para... Olha só. Estava tudo no nevasco e tal. Agora já está começando a ir para a parte onde tem árvores. As texturas, os gráficos, são impressionantes. Vamos lá. Eu acho que eles pegaram o melhor que eles tinham e fizeram esse jogo. Eles tinham a qualidade do Red Dead Redation 1, na parte de enredo, o estilo de jogo do GTA. Segura o A para andar na mesma velocidade da caravana, então é só segurar o A aqui. O RB para desacelerar. Com a câmera eu controlo aqui, está vendo? Olha o gráfico disso, galera. Olha essa água. Então eles pegaram o melhor que tinha do mundo... Opa, para onde estou indo, Bartó, para onde você está indo? Por aqui. Deu ruim. É, pegaram a roda apertando o L para cima. Você ainda pode forçar... Girar a roda com o L para a esquerda. Ah, está tremendo o controle. Está levando. Tudo tem interação, cara. Tudo. Bater na roda com o A. Então vou apertar o A. Mais uma vez. Mais uma. Foi. Acho que foi. Olha lá em cima, ó. Três caras no cavalo. Parece ser indígenas, hein? Cara, olha só que legal. A névoa, né? Os fechos de luz na névoa. Muito legal. Maravilha. Acho que agora apertar o Y para subir de volta na carroça. Vá até o mirante Hors Shoe. É, você pode mudar o tamanho do radar e da bússola segurando para baixo. Ah, tá. Segurando para baixo aqui no digital, eu aperto a bússola. Ah, ela diminui no canto inferior esquerdo ali, galera. Expandir no X. Fica maior. No A eu deixo normal. E no B eu tiro ela. É famoso sem hood, né? Deixa eu ver. Isso. Vambora. Um sem ar por enquanto. Um sem ar por enquanto. Como você roube e matou as pessoas? Nós não. Mesmo que a gente falam. Eu perguntei que talvez eu estava tentando simplificar algo mais complicado para o benefício de nosso carro-cadrador aqui. Ei, não se engança em mim. Não se esqueça. Como eu sei onde eu estou indo se eu estou sem a bússola? Não sei. Estou seguindo aqui o traçado mais ou menos. Eu acho que eu estou no caminho certo. Eu acho. Estou indo no caminho certo, beleza? Eu vou tirar de novo. Oh, a vida que eu estou na corrida. Um par de anos depois, alguns soldados capturaram a minha mãe. Ficou-nos de algum lugar. Nós nunca vimos ela de novo. Nós desfixamos. Ele era um homem muito triste. E o bebê tinha um desfixão de ele. Em torno de 13, eu só me desfixi. No canto superior esquerdo, toda hora aparecem dicas, né? Dicas, assim, interessantes. Eu fico lendo algumas coisas que realmente são bem realistas, né? E no canto superior esquerdo ainda tem ali um raiozinho, um olhinho ali, o coração. Então, tudo é vida, a resistência, o fôlego. A carroça está lenta, está pesada, então eu não estou conseguindo ir muito rápido com ela. Estou pensando até o ar. Eu aperto, ó, ele bate no cavalo, mas não vai muito. Está muito pesada. Ali, ó, o raio, o olho embaixo. Olha o visual disso, galera. Você ainda está indo no caminho certo? Isso depende. Nós ainda estamos indo ao oeste, em procurar de fortuna e reposição em forças virgens, como nós planejamos? Não. Então, nós estamos indo na direção correta, em nosso desesperado escapamento da lei, em frente, em cima das montanhas? Sim, eu acredito. Você conhece essa área? Um pouco. Eu já passei algumas vezes. Há uma cidade de pesquisa, não tão longe daqui, chamada Valentine. Cão de jovens, lindos, meninas trabalhando. O nosso tipo de lugar. O Driscoll? Provavelmente eles também. O Pinkertons? Vamos esperar não. E esse lugar nós vamos indo. Espera, o que é chamado de novo? O Horseshoe Overlook. É um bom lugar para se cair em baixo? Isso vai fazer agora. E como se cair em baixo você acha que o Dutch realmente vai se cair? É só... Você sabe... Talvez é eu que mudou, não ele. Mas nós continuamos dizendo ele que aquele trabalho de ferro não se sentiu certo. Você e eu tínhamos uma verdadeira liderança no Blackwater que poderia ter funcionado. Talvez. É só... Não é como o Dutch perder sua cabeça assim. As coisas vão errado às vezes. As pessoas morrem. É o jeito que é. Sempre tem sido. Bom, é... Botei aqui a câmera de primeira pessoa, né? Bom, eu cheguei no momento aqui que eu vou precisar usar a bússola. Ok? Vambora. E nós ainda estamos aqui, então... Legal. Eu aperto uma vez para baixo, a bússola aparece e desaparece. Então eu não preciso ficar com ela ligada. Isso é da hora. Eu tenho a opção, mas eu não tenho a obrigação. Você adquiriu algumas ervas, elas podem ser consumidas para repor as suas bases, usando-as para cozinhar e criar itens. É possível encontrar uma variedade de plantas em todo o mundo, colher-as para aprender as suas propriedades. Então, isso também é legal, né? É um mapa bem grande, a gente ainda não está jogando 100% aberto, né? A gente está seguindo o dia da missão. Mas, como o próprio The Witcher, né? Você consegue pegar plantas, colher. Como o The Witcher você faz muito sobre isso, né? E tem, por não falar, o Fantasy XV também colocaram muito, né? Você fazer ingredientes e tal para aumentar alguns recursos. O jogo ficou com bastante elementos de RPG, muito mais que o primeiro Red Dead Dead Redemption. Olha que legal os animais passando, isso tudo eu posso caçar eles também, enfim. É, sensacional, galera. É uma experiência... Bom, já ia para o caminho errado. Para cá. Impressionante. Eu estou usando essa câmera, mas como vocês viram, tem muitas câmeras, inclusive a cinemática, que eu posso usar. Que eu acho muito bacana. Aqui você está, irmão. Chegue lá e siga o caminho por um pouco. Obrigado. Ei, acelera-se, eu vou pular. Ele vai subir aqui, pelo que parece. Vamos dobrar aqui à direita. Então, como eu disse, eles pegaram o melhor do GTA. O que é o melhor do GTA? É os mundos abertos, né? Misturaram com o melhor da ação do Max Payne. Eu acho que isso vai funcionar para nós, Arthur. Para agora, por qualquer forma. O jogo AAA daqueles dos melhores, né? Eu acho que é por aqui. Agora ficou bem pesada a carroça. Vê que ela está bem lenta. Bem pesada demais agora que tem uma subida. Vamos subir na pedra aqui para poder ficar mais complicado. Você não está longe, Hosea. Este lugar é perfeito. Eu espero que seja. Senhoras e senhores, nós já sobrevivemos. Para agora. Agora é hora de prosperar. Arthur e eu, nós começamos a prosperar em Blackwater. Nós estávamos para algo grande. Então, Micah chegou a todos os animais sobre essa ferie, e aqui nós estamos. Nós todos nos fazemos erros durante os anos, Hosea. Cada último de nós. Mas nós nos mantivemos juntos. Nos mantivemos vivo. Tivemos os novos da nossa cabeça. Eu acho que eu estou preocupado. Eu não tenho muito tempo, Dutch. Eu quero que as pessoas sejam bem antes de ir. Eu também. E agora nós estamos ficando em frente dos grizlis e fora de dinheiro. E a longa vez do nosso sonho de vergonha na região do norte. Eu sei, meu irmão. Mas nós estamos sejam bem. Nós fazemos um pouco de dinheiro aqui. Então nós vamos novamente. Vamos ao lado de eles. Vamos ao lado de Uncle Sam, em alguns meses, comprar um pouco de terra. Eu espero. Eu acho que você só olhe para você. Come on, gather around. Quickly now. Eu sei que as coisas foram difíceis, mas nós estamos seguros agora. E nós estamos muito mais pobres. Então é hora de ir para a trabalho. Ir para a trabalho, mas não se preocupe. Lembre-se, nós somos trabalhadores de atendimento. Lá de fora quando eles desmaiam a nossa fábrica para o norte. Agora, saia lá e veja o que você pode encontrar. Irmão, Sr. Swanson, não mais passageiros. É hora de todos os que ganham seu dinheiro. Há uma cidade um pouco abaixo do caminho chamado Valentim. Livestock-tão, todos os moradores e moradores, se lembre-se. Parece um lugar legal para começar. E nós precisamos comida. Real comida. Isso significa que todos os dias, um de vocês. E lembre-se, qualquer coisa que você encontre, Dois dinheiro, itens de valor, acompanhamento para aprimorar munição, comida e outros. Mantimentos do acampamento. Eu tenho a sua tinta pronta, Sr. Morgan. Vem comigo. Vocês dois vão estar prontos brevemente. Nós colocamos você aqui. Estou seguro que tudo vai ser bem, Sr. Grimshaw. Deve ser. A maioria das suas coisas do Blackwater foram salvadas. Tudo além do meu dinheiro. Oh, não me lembre-se. Bem, nós sempre podemos fazer mais dinheiro. Nós vamos ter que. Durma-se, Barbie, e troque de roupas na sua barraca. Bom, galera. Beleza? Mais um vídeo aqui no canal de Red Dead Redation. Até a próxima. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. E eu fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.